Caminhava eu sozinho Que de longe tocou meu coração E parecia tudo tão irreal Aquela luz azul e era a final Enquanto eu caminhava ela desapareceu Foi num piscar de olhos, não sei como aconteceu Inediatamente eu comecei a procurar Aquela garota eu preciso encontrar Mas essa cidade é tão imensa Não sei seu nome, nem como lhe chamar Linda garota de Berlim Linda garota de Berlim Já desesperado parecia que era o fim Porque encontraria a garota de Berlim De repente então ela me apareceu Foi num piscar de olhos, não sei como aconteceu Fiquei ali parado, ela então se aproximou Olhou bem nos meus olhos e pra mim assim falou E esse mistério minha vida conseguiu Aquelas palavras, aquele olhar febreu Eu sei que esse movimento lindo nunca terá fim Jamais conhecerei a garota de Berlim Linda garota de Berlim Linda garota de Berlim Caminhava eu sozinho A noite olhando para o chão De repente eu vi uma cintura Que de longe tocou meu coração E parecia tudo tão irreal Aquela luz azul e era o final Enquanto eu caminhava ela desapareceu Foi num piscar de olhos, não sei como aconteceu Imediatamente eu comecei a procurar Aquela garota eu preciso encontrar Mas essa cidade é tão imensa Não sei seu nome, nem como lhe chamar Linda garota de meri Linda garota Timbalmail Timbalmail eigene unseren Freize Tchau, tchau.